A China vem imprimindo uma geopolítica global muito consistente há anos. Não é à toa que se consagrou a segunda maior potência nos setores econômico e militar, por meio da construção de um governo forte e economia aberta, com visão moderna da realidade, após a ascensão de Xi Jinping à presidência chinesa, em 14 de março de 2013. Observou-se nos últimos anos o fortalecimento dos laços entre a Eurásia e o Oriente Médio. A guerra na Ucrânia mostrou a verdadeira face geopolítica multipolarizada com a formação de alianças visivelmente de guerra do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e do Oriente, liderado pela China e Rússia. O presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, General Mark Milley, disse que a China, Rússia e Irã seriam um problema para o Washington por muitos anos, já que os três estão trabalhando mais próximos por meio de acordos bilaterais, como Rússia e China, Rússia e Irã, Irã e Arábia Saudita, intermediado pela China. Falando perante o Comitê de Serviços Armados do Congresso americano, ao lado do secretário de Defesa Lloyd Austin, Miller escreveu a real preocupação dos Estados Unidos. Para ele, não se trata de uma verdadeira aliança completa no verdadeiro significado dessa palavra, mas estamos vendo ele se aproximando, e isso é problemático, incluindo o Irã, o terceiro estado. Esses três países juntos serão problemáticos por muitos anos, especialmente a Rússia e a China, por causa de sua capacidade, exclamou Milley. Semanas atrás, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional divulgou relatório anual da Comunidade de Inteligência Americana, que tratou detalhadamente das preocupações e capacidades da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Para saber maiores detalhes, sugiro assistir ao vídeo de análise sobre o tema em nosso novo canal no Área Militar Censurado. Os Estados Unidos continuam a ajudar a financiar a defesa da Ucrânia contra a invasão da Rússia, que Milley disse na quarta-feira, abre aspas, por si só é um crime de guerra, fecha aspas, mas não julgou também as invasões americanas no Afeganistão e Iraque no início dos anos 2000. A guerra de procuração dos Estados Unidos, usando a Ucrânia para enfraquecer a Rússia, tem escalado as tensões diplomáticas e geopolíticas ao nível nuclear entre as potências, com Vladimir Putin suspendendo a participação da Rússia no New Start, posteriormente suspendendo os avisos prévios de notificação de testes de meses estratégicos. Mas retrocedeu horas depois. Essas tensões bilaterais entre Estados Unidos e Rússia, piorados na Guerra da Rússia lá na Ucrânia, colocaram também a China no balaio. A Comunidade das Nações Unidas pressionaram Xi Jinping a reconhecer a invalidade dos ataques SUS, mas tomou posição neutra de abstenção em todas as reuniões de segurança das Nações Unidas, o que desagradou Kiev e Washington. As tensões com a China aumentaram recentemente após a presença também de um suposto balão espião chinês sobre os Estados Unidos continentais. Em última análise, foi abatido pelos militares dos Estados Unidos na costa leste do país, usando nada mais e nada menos que um míssil A-9 Sidewinder de 400 mil dólares, disparado pelo caça F-22, de ao menos 228 milhões de dólares, contra um balão de aproximadamente 7 mil dólares, talvez menos. O general Mark Millie admitiu que não tem capacidade de deter ou desacelerar de alguma forma o desenvolvimento do potencial militar da China. Isso significa dizer que os Estados Unidos não têm capacidade para desacelerar o potencial nuclear chinês. Durante as audiências do Congresso, Millie lamentou a impossibilidade de alguma forma banir ou destruir o programa de desenvolvimento nuclear da China projetado para os próximos 10 e 20 anos. De acordo com o funcionário do Pentágono, existem muito poucos contrapesos que poderiam ser aplicados para conter o desenvolvimento do programa nuclear da China. Se você está gostando do nosso conteúdo diário, nos ajude doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areameritaroff.gmail.com. Isso vai ajudar em muito o nosso canal, que sofre algumas restrições na monetização e no engajamento. O rápido desenvolvimento nuclear de Pequim, recentemente revelado por meio de análise de inteligência de código aberto, pode impactar significativamente a revisão da postura nuclear do governo Biden e as negociações e controle de armas e estabilidade estratégica entre os Estados Unidos e a Rússia. Em maio de 2019, o então diretor da Agência de Inteligência de Defesa, tenente-general Robert Ashley, previu que na próxima década, a China provavelmente dobrará o tamanho do seu estoque nuclear no curso da implementação da expansão mais rápida e diversificação de seu arsenal nuclear na história da China. Em abril de 2021, o então tenente-general Scott Berry compartilhou sua avaliação de que a China está bem posicionada para superar essa estimativa de 2019. A China provavelmente procura estreitar, igualar ou, em alguns lugares, exceder a equivalência qualitativa dos Estados Unidos, com novas ogivas nucleares e suas plataformas de lançamento. Isso porque possui tudo de necessário, como tecnologia de chips, tecnologia de enriquecimento de produtos nucleares e dinheiro. A China construiu, pelo menos, 250 novos silos e mísseis de longo alcance em três locais, confirmando as preocupações de Washington de que pretende expandir substancialmente seu arsenal de armas nucleares. Nos novos campos de silos e mísseis em Yunnan e Haming, localizados a cerca de 236 milhas de distância, Pequim tem 229 silos e mísseis em construção. Cada local possui silos colocados em cerca de 3 quilômetros de distância em um padrão semelhante a uma grade, abrangendo uma área de cerca de 300 quilômetros quadrados. Milley também chamou o objetivo do governo chinês de tornar a grande China igual entre as potências mundiais atingíveis. Com base nisso, o general observou que os Estados Unidos não deveriam apenas acompanhar a China em vários aspectos, mas também estar à frente dela. Anteriormente, as autoridades chinesas pediram aos Estados Unidos que parassem de interferir nos assuntos internos e outros estados sob o pretexto da chamada defesa da democracia, um termo muito utilizado por organizações democratas para tentar legitimar suas ações ditatoriais e de perseguição. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, rebateu Milley com muita força. Destacou que, em vez de interferir nos assuntos internos de outros países, a pretexto da democracia, é preciso implementar a verdadeira democracia, abandonando a falsa democracia. O estoque nuclear chinês permanece pequeno em comparação com os dos Estados Unidos e da Rússia e cresceu apenas cerca de 30 ogivas para 350 entre 2020 e 2021, de acordo com o relatório de junho de 2021 da Stockholm International Peace Research Institute. Atualmente, Pequim tem cerca de 20 silos para mísseis balíticos intercontinentais movidos a combustível líquido, um método ruim, mas útil. A postura nuclear chinesa tem sido de dissuasão nuclear mínima, visando manter um arsenal pequeno, mas tecnicamente sofisticado, capaz de um segundo ataque. Pequim é muito afirma que adere a uma política de não primeiro uso, o que significa que só usaria armas nucleares em retaliação ao primeiro ataque. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação e seguir o canal no Twitter e no Instagram pela arroba Aramilitaroff.